Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje, vou dar uma campearia com o Tico Tico Filhote Em casa ele tá assim ó, cantando muito, mas só que tem um tempinho que eu não ando com esse passarinho Não sei se ele vai cantar no mato, e aí, o que vocês acham? Eu acho que vai né, a gente tá aqui Mas só chegando lá pra saber né, aí rapaziada, já que eu tinha parado de andar com o passarinho Vou dar uma puxadinha com ele hoje, todo dia de manhã eu boto ele aqui ó, ele canta bastante Que nem vocês estão vendo aí ó, ele cantando Então rapaziada, vou botar um negócio ali pequeno, e vou levar pra passear, beleza? Hoje é aqui o tempo, mas tem bem nublado, tá um frio daqueles, e aí tá assim cantando Aqui rapaziada ó, cheguei no mato com o passarinho Vou colocar ele aqui na frente, e sozinho tá ali ó, querendo sair E o passarinho, deu uns cantarinhos na mão Até agora deu uns cantarinhos aqui, vamos ver se vai cantar ainda Mesmo assim ó, coberto, já tem uns dias que eu não mandei esse passarinho E mesmo assim ele deu uns cantarinhos na mão Aí rapaziada, vou procurar aqui um local que não tenha tico-tico solto Pra poder folguear ele no começo Aí depois que ele abrir canto, eu começo a levar onde tem solto Porque aqui perto tem um solto, eu levei lá pra ver se ele disputa de longe né Não vou forçar porque é um filhote Mas vocês viram aí ó, ele cantou Aí eu vou ver rapaziada, se ele tá com bastante fibra aí Porque tem uns dias que eu não mando com esse passarinho Desde aquele dia que eu venho ali pra pro capim, pra dar uma esquenta Vocês viram que ele tava frio, mas depois com o tempinho começou a cantar Aí ó, cantando coberto Aí eu vou ver, vou botar ele ali Pra ele soltar a voz Bom rapaziada, cheguei aqui ó, onde eu queria O passarinho começou a cantar bastante Mas só que toda vez que eu falo assim ele para um pouquinho Aí depois que ele começa a cantar de novo Mas ele tá aqui ó Eu vou pendurar por aqui pra ver se Ele dá uns cantarinhos bons Bom rapaziada, aqui ó Coloquei o filhote Já começou a chamar Aí eu vou sair daqui de perto né Pra ver se ele vai cantar O local é esse aqui ó Não sei se vai pegar na gravação Mas ele tá cantando baixo Pelo menos já começou a cantar Tá cantando bem baixinho Desconfiado Vou esperar ele abrir canto Esse filhote assim que eu chegar no mato Ele já cantava firme Mas só que eu tô falando de andar com o passarinho Aí tá um pouco frio Mas isso é normal Depois de duas, três voltinhas Ele volta a ser o que era Ó, começou a aumentar o canto Nesse setor aqui Nesse setor aqui não tem tico solto Aí ajuda ele a foguear no mato Depois que ele fogueia no mato não Aí eu posso levar pra qualquer lugar Que ele canta Mas já que ele tá frio O banho é assim Olha rapaz Não tem Pro passarinho poder abrir o canto Bom rapaziada Tem muita gente que vê no meu canal E diz Ah, aí é bom Tem muito tico solto Mas não rapaziada Não é obrigado O seu tico tico ver solto Pra poder foguear Só dele fazer isso aqui Ó, passear O passarinho já canta Aí ó Começou cantando baixinho E já tá aumentando o canto Por que? Passeio O passarinho gosta de passeio Mesmo se o passarinho tá no frio Você vai no mato E começa a cantar baixo Normal Esse aqui ó Começou chamando Depois começou a cantar baixinho E agora tá altinhando o canto Tá vendo aí ó E não tá vendo nada Aqui não tem tico tico solto Que eu já vim pra um setor aqui ó Que não tem solto Já pra ele poder Abrir o canto Porque do jeito que ele tava parado Tava frio Se eu levasse esse filhote Pra outro solto Ele ia correr Não aguentava, beleza? Principalmente que ele não é um passarinho de campo Passarinho veterano Mas ele tá aqui ó Sozinho E abrindo o canto, beleza? Então rapaziada Pega essa dica aí ó Não é obrigado Ter tico tico solto Pra vocês andar O importante é passear Com o passarinho E ele tá aqui cantando Bom rapaziada O filhote tá aqui ó Já cantou bastante Agora eu vou levar pra ter um solto né Pra ver se ele já disputa Aí a diferença Chegou frio E agora tá assim ó Cantando firme Aí eu vou ver né Se acha algum Solto Pra dar uma esquenta Rapaziada Esse filhote aqui Ele não briga com o do mato Ele se enfemeia Ele é daqueles passarinhos Que pode chegar Macho Ou fêmea Que ele abre o leque E aí tá assim ó Porque tem passarinho Que ele tem muita fibra Assim que o solto chega Já quer brigar E já esse filhote não Esse filhote é daqueles Que o outro chega E é só se enfemeia E fica cantando de cara Por aqui ó Não tem nada Eu vou ver se acho um ali na frente Geralmente aqui na frente Tem tico-tico Solto Aí eu vou ver se acho Pra ver se ele disputa Já que ele não briga Porque ele é filhote ainda E eu acho até bom Que ele cante bastante Porque eu gosto Geralmente De tico-tico Que cante mais de cara Do que briga Já o valente Ele canta de cara Mas se ele der qualquer brigadinha Já não canta mais E o filhote não O filhote O outro em hora Que fica bem pertinho na gaiola E ele fica cantando Aí eu vou ver E ele tá aqui ó Vocês viram Ali onde eu tava Não tinha tico-tico solto Mas mesmo assim O passarinho abriu o canto Por isso que sempre eu falo E volto a repetir Não importa Se tem tico-tico solto O que importa É o manejo O passeio E tá aqui ó O passarinho cantando Eu ia pra ali Mas Tem um boi aqui na frente Assim ó Não sei se tá pegando A gravação Aí já vou mudar de rota né E eu tô todo de vermelho Não quero Arriscar Vou ver se acha Aqui pra frente Um Tico-tico solto E aí tá assim ó Cantando Liguei a hora na mão Com certeza Esse aqui É o melhor filhote Que eu já tive Porque eu já criei São Miguel foi Dois filhotes Coisa assim Mas esse aqui É fenomenal O melhor de todos Bom rapaziada Cheguei aqui Outro setor Tem um solto aqui Chamando Não sei se é macho Se é fêmea Vou ver se aparece Tá por aqui atrás Assim nesse matinho Aqui ó Só que quando eu chego Perto eu vou Ó o jeito O filhote Ele tá vendo O solto aqui atrás Ó Já tá abrindo um leque Que nem eu falei Toda vez que ele Vê um solto Ele abre o leque ó É porque ele mais Fica escurecendo Mas Tá aqui ó E por aqui Tem um solto Que chamou E se escondeu Olha o jeito O filhote aí É rapaziada O solto aqui Chamou Se escondeu Vou procurar outro O daqui tá frio Mas vocês viram O filhote ficou doidinho aqui ó Ó os gritos dele Ele abre logo o leque Tanto faz Ser macho Ser fêmea Ó Escutei um cantando Aqui na frente Tem um solto Vou levar lá Pra ver se Vem perto O daqui Chamou E se escondeu Tá frio O dali Tava cantando Eu vou ver se ele vem Bom rapaziada Tô chegando aqui na frente Aqui ó Aqui tem um lagozinho Que aqui nós chamamos De barreiro Isso aqui ó É tudo água da chuva Que escorre Olha os buracos Que faz Ó Que ela vem escorrendo Pelo solo Que chove né Aí fica escorrendo água Aí desce todinha Aqui pra dentro Aí forma esse Barreiro Pra cá Tem um solto Cantando Vou ver se ele aparece E o filhote Tá assim ó Tá feio de pena Viu Logo logo Ele muda Canta filhotão Ó E já chamou Por aqui já Ó Tá chamando Aqui na frente Vamos ver se esse Vem Perto Porque o outro Apareceu Mas se escondeu Depois Não deu pra gravar E esse Olha ali No chão É porque Não tem como Puxar o zoom Mas ele tá ali Perto da pedra Ó Voou Gente o filhote Ó Abri no leque Ele não pode ver Um tipo de que Esse femeia Pensa no passarinho Que gosta De se femear O bom Que passarinho Assim ó Ele escanta muito Não fica Não fica Travado O rinque Agora Tá começando A querer esfriar Puxou Ele tá ali É porque Eu tô com a mão Só Não tem como Puxar o zoom Mas ele tá Aqui na frente Mesmo no meio Da imagem Não sei se vocês Estão vendo Bom rapaziada Mais um Tico Tico Solto Que está esfriando Ou seja Ele tava cantando Escutei ele cantando Aí quando eu vim pra cá Ele calou Tá aqui o filhote Cantando Mas o solto Se calou Aí eu vou mais pra frente Pra ver se acha um cantando Porque Pra aqui tem mais Tô escutando um chamando Aqui pra frente Mas eu vou ver se ele canta O filhote tá assim ó Ó Passou aqui perto de mim Vou ver se Eles vêm Mas só que o daqui Tá frio Aí tem um aqui na frente Vou ver se Se ele canta O bom da gente não cantar É que fogueia assim o filhote Que o filhote se sente mais à vontade Bom rapaziada Cheguei aqui ó Já ia outro tico-tico E o filhote tá assim ó Só nos gritos Vou ver né Se esse daqui vem Se esse daqui não vim Vou pra casa Porque não adianta E ó os gritos do filhote Bom rapaziada Já vou voltar pra casa E o filhote hoje ó Tá só assim só Nos gritos Ó Já um boi correndo ali ó Ó Passou ali com tudo Ah não vou arriscar né Não sei se pegou na gravação Mas passou ali atrás Já estava bem agitado ali Por isso que eu vou embora Porque não quero arrumar a carreira Bom rapaziada Tô aqui voltando pra casa ó Vocês viram aí O passarinho cantou bem Já agora no finalzinho Passou uns boi perto de mim Perto no surto Passou correndo Mas tá aqui o filhotão Eu disse no começo Que ele não brigava Com o surto Ficar só Se femeando Abrindo o leque Os bois se assanharam Aí resolvi vir embora Pra não Correr o risco né De levar a carreira E também vou trabalhar ainda hoje Mas tá aqui o passarinho Tá voltando daquele jeito Trouxe ele capado Vem cantando Coberto Agora Tô deixando ele voltar assim ó Descoberto Pra ele poder Soltar o canto mesmo E aí tá assim ó Cantando bem Vocês viram No começo Aí chegou meio frio Aí devagarzinho Foi aumentando o canto E agora tá desse jeito aqui ó Então rapaziada Quem gostou Deixa aquele like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E logo logo Com mais vídeo Beleza Valeu